Olá pessoal, bem-vindos! Vocês sabem quem sou eu e vocês já entenderam o que vai acontecer aqui hoje, né? Essa foi uma das mais pedidas para ensinar e eu estou ensinando ela hoje, logo depois da vinheta, uma das músicas queridas de todos nós, do léxico, do rock'n'roll brasileiro, Pro Dia Nascer Feliz, de Frejai Cazuza. Eu volto logo depois da vinheta, é o tempo de você pegar a sua guitarra, afinal em mi bemol, eu já falo de novo o porquê e dá o like, tá ligado, né? Senta aí que já já eu volto com o Pro Dia Nascer Feliz. Pro Dia Nascer Feliz, como eu falei, é uma das mais pedidas aqui insistentemente e vamos aos poucos, na medida do possível, tentando atender a todos os pedidos de vocês. Mas antes de eu começar a ensinar a tocar a música propriamente dita, algumas explicações são necessárias. Bom, primeiro, aquela velha coisa, ah, eu estou tocando em mi bemol sim, por quê? Porque há muitos anos o Barão já toca em mi bemol, o Frejai já toca em mi bemol e eu tenho as bases da gente tocando em mi bemol. Não tem porquê eu fazer uma base toda a minha sarapa quando eu tenho a base de verdade maneira, com o neguinho tocando a Vera, é muito mais fácil você pegar e afinar em mi bemol. Então vamos em frente a mi bemol. A segunda coisa que é importante também falar é o seguinte, é muito importante vocês trabalharem a audição de vocês, vocês trabalharem o ouvido musical, a percepção musical de vocês. Na verdade, o seu ouvido é talvez a das ferramentas musicais que vocês vão ter mais importantes. Você vai ser chamado para levar um som, você vai fazer uma jam session, você sobe no palco para dar uma canja com alguém, você tem que estar ouvindo. Você, ao estar ensaiando com a sua banda, você está trabalhando a sua percepção também, você tem que estar ligado no que as outras pessoas estão tocando. Então é muito importante você trabalhar a sua percepção musical, o seu ouvido. Por isso que quando eu ensino, eu não ensino um tati-bitati de todas as partes, eu ensino as coisas que eu acho importantes e, por exemplo, a forma da música, eu não preciso ensinar, vocês não são surdos, vocês já sabem que o A é assim, quando voltar o A repetir, vocês fazem o mesmo A de novo. Se tiver alguma diferença enorme entre um A e outro que eu acho que tenha que ser ressaltado, eu vou ressaltar. Mas é muito importante vocês terem o empenho pessoal de vocês, vocês correrem atrás, trabalharem a sua audição, a sua percepção e tirarem as coisas da música. Isso dito, eu quero dizer que eu vou ensinar a música, vou ensinar todos os detalhes importantes, mas eu sugiro a vocês que, antes de vocês verem esse vídeo, vocês tentarem... Dá um pause, dá um pause no vídeo, congelado. Deixa a minha imagem aí congelada e só põe a música para tocar, mas não é para botar para tocar no YouTube, onde você tem um outro vídeo. Bota a música no Deezer, no Spotify, no CD, se você tiver CD e tenta tirar de ouvido. É mais bacana, mais importante, muito mais benéfico para vocês, se vocês tirarem a música de ouvido, mesmo que errada. Errem, errem à vontade, não tem problema. Depois vocês vêm aqui e tiram a prova. Ah, então aquela parte estava certa? Estava, que legal. Aquela outra não estava tão certa? Ah, vou consertar aquele detalhe. É mais maneiro. E antes que comecem também a reclamar, ah, porque na versão original do Barão, isso e aquilo... Primeiro, a versão original do disco Barão Vermelho 2, lá de 84, para começo de conversa não tem metade das guitarras que a gente toca. O ar inteiro da música, por exemplo, é vazio. O ar inteiro da música é o dum-dum-dum-dum-dum do baixo e a batera. Eu acho que não tem nem teclado no ar original. Dá uma ouvida aí depois, lá na versão original de 84, vocês vão ver. Não tem. Vocês não vão ficar tocando ela, levando esse som, sem tocar no ar, que eu sei. E também porque a gente não toca assim. Já há 20 anos eu toco essa música lá, com o Frejai, etc. e tal. E o Barão também toca ela toda cheia de guitarras. Então é essa versão que eu vou ensinar para vocês. A versão atualizada. Basicamente, a mesma harmonia, o riff, etc. e tal. É tudo igual. O que muda na versão atualizada, na verdade, é algumas poucas coisas. Mas fora isso, a música é toda cheia de guitarras que não tinha na versão original. E que são bacanas de você aprender a tocar. Porque é assim que a gente toca há muito tempo. E vamos então à música em si. Bom, ela começa com o que eu considero um dos melhores riffs da música brasileira. E eu acho que o highlight dessa música é esse riff. Ele é muito legal, muito interessante, por uma variedade de motivos, na minha opinião. De saída, porque ele tem uma questão de harmonia que foge um pouco daquela harmonia convencional do rock'n'roll. Ele já traz essa música, na verdade, como um todo. Ela já traz alguns acordes que são mais associados a outras formas de manifestação musical. Como MPB, ou mesmo jazz, né? Mas então ela começa com esse riff, que é em lá. Obviamente que é o tom da música. Lembrando, estamos afinados meio tom abaixo. Portanto, vai soar lá bemol. Mas a gente toca como se fosse lá natural. Eu acho mais prático vocês afinarem esse instrumento meio tom abaixo para tocarem junto. O riff é... Esse riff, ele começa em lá e vem aqui um ré com baixo em lá, que é o segundo acorde. Fá com baixo em lá, mi com baixo em lá, ré com baixo em lá e lá de novo. São os acordes meio inesperados. O que você tem que se ligar ao tocar esse riff, que é o seguinte. Esse riff, ele consiste em você manter esse lá, a corda lá. Você pode até fazer esse exercício que eu fiz aqui, que é tocar o riff, o tempo dos ataques, dos acordes. Mas eu estou tocando só na corda lá. Isso porque quando você for tocar o riff, você vai atacar os acordes e secar os acordes. Eles não vão ficar suando. A única coisa que fica suando direto durante o riff inteiro é a corda lá solta. O que é um detalhe que é importante para vocês saberem sobre o riff, eu já vi muita gente tocar ele de uma forma errada, que é você atacando o riff no chão, no tempo 1. Como se você contasse 1, 2, 3, 4. Sacou? Ele não é 1, 2, 3, 4. Não é. Ele é antecipado. Ele é o que a gente chama de enhanacruze. Ele é antes do tempo. Ele ataca antes do 1. Ele ataca no E do 4. Então é 1, 2, 3, 4. Mais uma vez, bem devagarzinho, para vocês sacarem. Isso é importante para esse riff. 1, 2, 3, 4. Tá bom? Esse é o riff. A gente vai direto para a parte A da música. E na parte A, a harmonia é muito parecida com a desse riff, né? Ele faz. Todo dia insônia. Ré com baixo em Lá, né? Que o céu! Fá com baixo em Lá. E aqui tem uma manha que é o seguinte. Nesse Fá com baixo em Lá aqui, você tem que deixar a corda Mi. Aqui de baixo soar. Então você pode fazer ele com esses três dedos. Ou você pode fazer ele com essa meia pestana, que é como eu faço. Eu faço assim por quê? Porque para mim eu acho prático. Eu estou ouvindo do Lá. Ré. Fá. Eu deixo essa pestana aqui, ó. Essa meia pestana nesse dedo já montada. Para mim eu acho mais fácil assim. Por outro lado, algumas pessoas podem ter um pouco de dificuldade, desconforto ao montar nessa meia pestana. Que eu percebo. Você tem que deixar essa meia pestana montada e a corda. Mizinha suando. Então algumas pessoas podem não estarem acostumadas a fazerem meia pestana. Podem fazer assim. Com o dedo então. Só os três dedos. Mas é importante ficar esse mi e esse fá juntos. Porque na verdade então é o fá sétima maior com baixo em lá. Ficar infinito. Parte A da música. Repetindo. Todo dia insônia me convence que o céu. Estudo ficar infinito. Tem um crescendo aqui, né? E a solidão é a pretensão de quem fica. Parte B. Todo dia vem a hora. Só maior, né? Da sessão coruja. Fá. Só entende quem namora. Ré. Aí, fá sus. Isso é um detalhe importante que muita gente não percebe, não se liga e não toca. Toca fá normal. E não é. É fá sus. Fá suspenso. Fá que não tem a quarta. É a terça do lugar. Então. Todo dia vem a hora da sessão coruja. Fá maior, normal. Só entende quem namora. Agora vambora. Aí, fá sus e fá normal. Estamos, meu bem, por um triz Pro dia nascer feliz É, me empolguei e saí tocando e não encontrei a parte. Refrão. Estamos, meu bem, por um triz. Refrão. Lá. Pro dia sol nascer feliz. Ré. Pro dia nascer feliz. Ré. E aqui ele faz também em Ré, sus, Ré e Ré maior. O mundo inteiro acordar. E a gente dormir, fá. Dormir. Tô recapitulando, ela até aqui. Parte A. Todo dia a insônia me convence que o céu torna tudo ficar infinito. E a solidão é pretensão de quem fica escondido fazendo fita. Parte B. Todo dia vem a hora da sessão, coruxa. Só entende quem namora. Fa sus. Agora vambora. Fama, ó. Estamos, meu bem, por um lar. Sol nascer ré. Sol. Dia nascer feliz. Sol. O mundo inteiro acorrer. E a gente dormir, dormir. Essas são as três partes da música. Parte A, parte B e refrão. Tem o riff, obviamente, também. E tem agora um especial, que é uma ponte, que só tem uma vez, só acontece uma vez na música. Oh, oh, oh. E até uma coisa engraçada. A gente, quando começou a tocar essa música, a gente tocava sem essa parte, sem essa bridge. Não sei porquê, mistério. Não me pergunte, porque eu não sei. E aí, um dia, o Frejá virou e falou assim, pô, tem uma parte que a gente não está tocando. A gente, ah, é essa aqui. Aí a gente botou ela na música. Eu vou mostrar para vocês o que o Frejá toca nessa parte e o que eu toco. O Frejá, ele toca o que ele tocou na versão original já. É o seguinte, nessa hora, a guitarra dele, ele bota um som limpo. Ele tira esse drive. Porque a guitarra, na música, quase toda, é com esse som de overdrive, assim, bem presente. Nessa hora, não. Ele bota um som limpo e tem alguma coisa como se fosse uma Leslie, assim, sabe? Um rotary speaker. Pode ser algum outro efeito também. Não tenho certeza se é isso. Mas a sensação sonora é essa. Você pode até emular isso de outras formas. Botar um coros, um fledge. Dá para fazer de outro jeito. Então, ele sai do primeiro refrão e ele faz esses acordes aqui. Isso aqui é um Lá de 9, né? Depois ele vem para um Lá sus. Depois, um Ré A de 9, baixo em Lá. Uou, uou, uou. E volta para o Lá A de 9. Então, é Lá A de 9. Lá sus, 7. E Ré A de 9, baixo em Lá. E só para adiantar um potencial motivo de debate aí nos comentários, cifra é uma coisa que não é 100% cimentada. Ela é aberta um pouco, um pouco, um pouco a interpretações. E muitas vezes as pessoas, quando estão cifrando, elas vão acompanhando o movimento do acorde. Então, aqui está com o Lá na quarta corda, Sol na quarta corda, aí vem para Fá sustenido. Então, muitas vezes as pessoas têm a tendência de tentar interpretar esse acorde aqui como se fosse um Lá sus com sexta, sabe? Só porque a linha está vindo aqui. Lá, Sol, Fá sustenido, né? Mas eu não acho isso. Eu não acho que seja assim. Porque tem todas as notas de Ré aqui. A tônica, a terça, a quinta e tem a nona. É uma inversão de Ré A de 9. Com som limpo, então é. Aí volta para o próximo A. O Frejá faz isso. E ele pediu para a gente não fazer junto com ele essa harmona. Então, na verdade, nessa hora, a minha guitarra, que é a segunda guitarra, fica só segurando e pedalando, martelando o Lá. Eu fico... Certo? Então tá. Já temos aí todas as partes da música. Tá tudo explicado certinho. Vocês podem tocar à vontade para o dia nascer feliz. E o solo, cara? Aqui, cadê? Mostra aí, estamos aqui. Cadê? Cadê o solo? Ah, é. Tem o solo, né? Só tem o solo, me avisa que eu até vou embora. Então tá, vamos ao solo. Bom, o solo, na versão original da música, é um solo que é muito curto. Ele tem uma voltinha só, um coro. Ele começa e termina. E são as únicas coisas, as únicas referências que ficaram do solo original até hoje. Então, o que eu vou passar para vocês? Como ele começa? O Frejá, ele também começa sempre mais ou menos dessa mesma forma, fazendo uma referência ao solo original. E depois, o resto do solo inteiro, ele toca livre, ele toca o que ele quiser. Só no final é que ele faz a mesma frase do solo antigo, para terminar, para chamar o riff, para terminar a música. Quando vocês forem improvisar livremente nela, vocês podem tocar o que vocês quiserem. Basicamente, a harmonia do solo, é. Lá, Lá de 9, ele faz esse Lá aqui, Lá de 9, né? Aí o mesmo Lá de 9, só com baixo no sol, né? Aí aqui é fácil de ir do menor 7, 11. Esses são os acordes do solo. E eu, muitas vezes, eu toco Lá, Sol, Ré com baixo infácio sustenido, Sol. O que que isso configura? Configura o tom de Ré maior, né? Esse é o tom, então você pode tocar Lá mixolídio. Basicamente, se você tocar Ré maior aqui a vida inteira. Você vai se dar bem. Você pode tocar, inclusive, as variações em torno disso. Por exemplo, Lá pentatônica maior. Pode tocar um misto das duas, da Lá pentatônica maior com o Ré maior. Ou seja, botar a Lá pentatônica maior, mas botar a sétima. Qualquer variação, qualquer coisa que segure um Lá. Tudo em torno disso. Tá tudo valendo, tá tudo liberado. O começo do solo. Ele vem desse, dessa parte. Que eu falei, né? Tem esse crescendo e explode no Lá. E ele vem daqui de cima. Então, de novo, aqui, né? Estamos aqui em Lá, né? Ele sobe, ele faz um bending aqui do Si até o Dó sustenido. Como se fosse isso aqui. Segura o Mi na segunda corda e... Só até aí. A partir daí é tudo liberado. Então, repetindo, ele faz... E eu vou falar, sendo bem honesto com vocês. Ele não faz exatamente, 100% das vezes, essa mesma figura. É algo em torno disso. O importante é ele chegar... Nessa frase. Como ele chega aí, varia de dia pra dia, né? Mas, de um modo geral, grosseiramente falando, é... Essa frase. E essa de resposta. Que nota por nota seria... Fá sustenido, Mi, Ré. Dó sustenido, Si, Lá. E a última frase. Que é, na verdade, Lá, Mi, Lá, Ré, Lá, Dó sustenido. Lá, Ré, Lá, Mi. Aí, vocês tocam o que vocês quiserem, né? Livre, 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 solto. O que a gente faz ao vivo? Ele faz uma frase, que é a tal frase, que é também a última frase do solo original da gravação. Ele faz a mesma frase, e isso é a chamada pra gente entrar no riff. E só pra garantir que a gente vai estar sabendo que vai parar ali também, além de fazer a frase, ainda levanta o braço. E aí, pra não deixar dúvidas, hein? Dó sustenido e Mi. E aí, ele faz Lá. Às vezes, ele não faz Lá. Às vezes, ele faz uma outra nota mais aguda. Já fez muitas variações sobre o tema. Mas o importante mesmo é essa chamada. E aí, acabou o solo. Volta pro riff. Então, tá aí. Espero que vocês se divirtam bastante tocando ela aí. Que o dia de vocês nasça feliz e termine feliz também, tá bom? E pra o meu dia ficar feliz, compartilha esse vídeo aí com a galera, com os grupos todos de WhatsApp, de onde quer que for, de Telegram. Compartilha esse link aí. Vamos fazer crescer aqui essa comunidade e trocar mais ideia em Viva Música. Um grande abraço, um grande beijo. A gente se vê semana que vem. Viva Música. Se inscreva no canal.